Música Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um dia Ainda com as cinzas do carnaval As cinzas do carnaval ainda duram alguns dias Não é só num dia não Faz vários dias, ainda mais que tem vários estados que pula muito o carnaval Recife, Bahia e outros aí que eu não sei direito, mas o carnaval ainda rola Mas o carnaval já foi E bora lá que agora no Brasil inteiro O ano sempre começa depois do carnaval Assim o povo diz Então eu também estou nessa dizendo Um abraço a vocês, obrigado por acompanhar o canal Mais um vídeo hoje aí Estamos no estado de São Paulo Oito horas e nove minutos Vinte e cinco graus Ali é Catanduva Já dá pra ver aqui Do lado direito Pelo menos pra mim aqui é mais Tem uma visão mais ampla Bastante ali do lado direito E aqui na beira da estrada também Do lado direito Catanduva Não sei de onde que saiu esse nome Não sei de onde que saiu esse nome, né Vou brincar hoje não De falar coisa aí Eu sempre brinco Nubladão Depois de chuva Peguei uma chuva ontem Mas está chovendo também ali do lado esquerdo E está começando a refrescar por esses lados aqui, né Não sei pra outros lugares aí como é que está Mas até a tarde deve dar uma esquentadinha, né Ele está limpo ali, ó Limpando Só o sol que não está O sol está lá Mas as nuvens estão tapando Não dá nem pra saber o lado que ele está aqui Um barcão ali, abandonado Abandonado, não É Já está velho Já nem vai virar museu Ou vão reformar Câmera aqui no posto Deve ser da cidade que monitora, né Ou é a rodovia Não tenho ideia Deve ser da rodovia Olha que chuvão ali do lado esquerdo Pegando longe Vai começar a ler placa aí Catanduva Catanduva Itajobi Novo Horizonte É a saída que tem aí São José do Rio Preto Ainda pra frente E a entrada E a entrada pra Catanduva A 500 metros Começando uma garoa aqui, ó Que a chuva está longe ali Mas já está Ficando aqui Passar bem Na beiradinha dela Passar bem Na beiradinha dela E Itajobi Novo Horizonte Entra à direita aqui Faz o controle Vai pra esquerda ali Não sei a distância Mas a saída pra lá já ficou Vai em Itajobi Catanduva também tem aeroporto E aí pra frente A entrada aí pro aeroporto Catanduva, aeroporto Saída 383 Passarela Miguel Camilo Fará A chuva forte mesmo Tá do lado esquerdo ali Parece que tá pesado Bem na lateral aqui Do lado esquerdo Nós estamos passando Na beiradinha já tá assim Mais chuva Outro estudo chuva Hoje chuva Abençoada Essa é a anelviária Desde janeiro Desde janeiro e fevereiro Sempre chove Transbrasiliana 51 Urubis Outro lugar aí na frente É Urubis Outro nome Novo também Estranho A Tanduva é perto de Palmares O Palmares O Palmares fica mais Do lado direito ali Também não conheço Só de um nome Balmares paulista Vendedor Vendedor Puro peço Toda cidade vizinha Quase que dá pra mim passar Mas eu achei que ele tava vazio Aí não ia adiantar eu passar ele Ele já Já me passar Então Depois eu vi que ele não tá tão vazio Perdi o embalo Mas dá nada não O bebedor fica aí perto também Ouropezo Elisário Elisário lá perto de Ouropezo Que é depois dessa outra entrada É bastante cidade que vai aparecendo O que é? É Vamos lá. Fua de Miguel Pachá, o nome do trigo aqui, Elisário, europeu, é para o lado esquerdo, contorna em cima desse viaduto e vai lá para o lado esquerdo, olha, está chovendo pra caramba. Está chovendo longe. E a rodovia é Washington-Louis SP310 Norte. E a temperatura, 23 graus, 8 horas e 20 minutos. Catiguá, 10 quilômetros, Tabapuã, 18 quilômetros. Lá no Paraná tem Catiguá, que aqui é Catiguá. Distrito Industrial aqui, do lado esquerdo. Cana, do lado direito, canavial. Essa cana aí, não sei, deve dar para fazer garapa, né, mas eu imagino que devia ter um lugarzinho assim vendendo garapa na beira da estrada. Não sei se essa cana dá para fazer isso, eu não sei a diferença que tem de outra cana, para essa diferença aí, que essa faz um álcool, açúcar e a outra é mais caseira, falando de um jeito mais... Que a gente sabe, né, que a gente sabe que é de caldo de cana, mas devia dar para fazer um caldo de cana e no lugarzinho não tem caldo de cana. A cada coisa, né, mas sei que não, mas se você sabe, me diga aí, que eu não sei. Aonde tem cana? Aqui é pouca cana. O povo faz o caldo de cana para vender na estrada, tudo. Por que que aqui não, né? Porque aqui nessa rodovia, talvez não pode pôr uma marquinha, alguma coisa, tudo bem, mas no posto, numa parada que tiver, podia ter, viu? Quem sou eu, né, para falar o que podia ter e não podia ter, só eu imaginar a coisa, né? Bom, então nós passamos por mais uma cidade hoje, Catanduva, e a chuva está aumentando aqui, e eu agradeço você pela sua companhia, muito obrigado. E vamos ver se no próximo vídeo vai ter chuva também. Lá na frente está limpo, mas não se sabe, né? Um abraço então a vocês e até o próximo vídeo.